Para a nossa questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a outra atividade em convenções trabalhistas é inconstitucional. A gente segue com a nossa conversa aqui com o doutor Eduardo Calixto. Doutor Eduardo, a gente estava perguntando o que exatamente é essa outra atividade em convenções trabalhistas. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo. Bom, quando a gente fala de outra atividade, Raquel, nós temos aqui uma situação que acontecia como se fosse uma prolongação, um prolongamento dos efeitos da norma coletiva, certo? Então você tem lá um acordo, uma convenção coletiva que quando acabava a sua vigência, mantinha ali os seus efeitos e os seus benefícios para aqueles empregados e as empresas deveriam fazer os pagamentos. Em 2017, quando foi a reforma trabalhista, teve ali um dispositivo que vedou essa outra atividade, ou seja, deixou de obrigar as empresas a observarem esses pagamentos de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo, até que viesse um novo instrumento coletivo a ser negociado. Mas aí ficou aquele embate entre o judiciário trabalhista, o entendimento da legislação trabalhista, até que foi observada através de uma ação de inconstitucionalidade, de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que autorizava essa outra atividade, e agora no final de maio foi proibida essa outra atividade, ou seja, então quando uma convenção ou um acordo coletivo perdem o seu período de vigência, as empresas não estão mais obrigadas a seguir aqueles benefícios que constam ali ou todas aquelas cláusulas obrigacionais, devendo seguir apenas a legislação habitual, CLT, entre outras leis. Doutor, isso, Vinícius Buganza, Jovem Pan News, isso traz uma certa segurança para os empresários, essa mudança que foi feita? Bom dia, Buganza. Sim, havia uma insegurança em relação a esse limbo que existia sobre segue ou não segue a outra atividade. Agora, com o entendimento atual, as empresas quando terminaram ali o prazo de vigência dessa convenção coletiva, não estão mais obrigadas a seguir isso, tá certo? Acontece que nesse período até que se ter uma nova negociação coletiva, elas podem fazer esse pagamento por mera liberalidade, mas corre o risco disso integrar também os contratos de trabalho. Bom, existiam muitos questionamentos na Justiça sobre as empresas pararem de pagar os benefícios, exatamente nesse gap aí do encerramento da convenção coletiva e estabelecimento de outra, né? Até que os sindicatos pudessem negociar uma nova convenção, tinha muita gente na Justiça questionando, querendo receber sobre esse período, como é que fica isso? Em razão da insegurança que havia sobre essa discussão ainda pendente no Supremo Tribunal Federal, Raquel, as empresas estavam observando a continuidade desses pagamentos. algumas, de fato, deixavam de observar e fazer esses pagamentos e alguns empregados entravam com a ação pedindo essas diferenças. Algumas vezes até os sindicatos entravam com essas ações, certo? O que acabava acontecendo também é que, muitas vezes, depois do termo de uma vigência de um instrumento coletivo, as empresas, ao pararem de pagar, e até o início de uma nova vigência, de um novo instrumento coletivo, os sindicatos tentavam negociar. Por exemplo, olha, aquilo que está atrasado, então vamos diluir através dessa nova convenção coletiva. Ou, muitas vezes, quando os sindicatos não entravam em algum tipo de acordo, eles ingressavam na Justiça do Trabalho, através de um dissídio coletivo, para tentar sanar essas pendências existentes entre essas entidades representativas. Doutor, a suspensão dos benefícios segue a regra do prazo estipulado pela convenção? Por exemplo, 12 meses? Bom, convenções coletivas e acordos coletivos, no Ganda, seguem ali uma regra que a CLT fala de ter um prazo máximo de dois anos. Terminou esse prazo, os empregados, sindicato patronal, sindicato obreiro, devem obrigatoriamente negociar uma nova convenção ou acordo. Então, terminou o prazo, ela não está mais obrigada a fazer esse pagamento. Aqui nós temos uma dificuldade, que é esse tempo entre o início de uma nova convenção e o término daquela anterior, porque isso pode gerar ali, por exemplo, essa ação coletiva da Justiça do Trabalho, pode gerar essa questão do recebimento dessas diferenças e tudo mais. Mas não tem aqui, o que vamos dizer, uma suspensão desses benefícios propriamente dito. Ela simplesmente deixa de ter efeitos. Isso acaba gerando impacto direto para o trabalhador, que vai ter que aguardar, então, uma nova convenção para poder ter os direitos restabelecidos, aquelas garantias que foram colocadas lá na convenção. E no caso das empresas continuarem concedendo esses benefícios, tem risco no futuro? Sem sombra de dúvidas. Aqui nós temos sempre os sindicatos, de certa forma, vistos com bons olhos ou maus olhos por algumas entidades de sociedade, mas temos um instrumento democrático de participação na nossa sociedade. Sindicatos mais fortes, mais participativos, geralmente vão sentir mais. Por exemplo, nós pegamos construção civil, professores, bancários. Quando você tem essa convenção coletiva que perde a sua eficácia e sua vigência, algumas condições vão deixar de ser pagas. Vale a refeição, alimentação, alguma questão de plano de saúde também. Aí fica sempre essa forma de tentar pressionar do outro lado para aceitar as novas condições que a nova convenção venha a querer trazer. Mas, por um lado também do empregador, isso é vantajoso, porque ele pode, através de acordos individuais firmados junto com esses empregados, tentar manter ali um benefício, ou também, através de uma comissão de representação de empregados dentro da própria empresa, manter aqueles benefícios que já consignavam nas convenções coletivas. Certo. Doutor Eduardo Caliço, muito obrigada pelas informações. Desejo um bom dia. Perdemos a conexão com o doutor Eduardo, bem no final. Só não deu para dar tchau. É, mas agradecemos aí todas as informações, informações importantes, tanto para empresas quanto para trabalhadores. É isso. Napa News Londrina...